Virgínia, compartilha com a gente a sua nova casa. Gente, é isso mesmo, ela mostra a sua nova casa. Entrando os dois com o pé direito e sempre, né, junto com a sua mãe e mais as Marias. Esse amor que ela tem com a Margara, né, gente, é incrível. Ela valoriza muito a sua mãe, é a minha opinião. Então, deixe aí o que vocês acham também e vamos acompanhando aí essa nova casa da Virgínia. E deixe aí nos comentários, não se esqueça de dizer o que vocês acharam. E deixe aí nos comentários. E deixe aí. Olha, gente, a felicidade da Maria Flor e da Maria Alice. Olha que coisa mais lindas essas meninas, gente. A casa da Virgínia é incrível. Vamos continuar acompanhando aqui. A casa da Virgínia é incrível. 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 Pargara muito feliz com seu quarto novo. Olha a felicidade dessa mãe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto